Olá pessoal, um abraço especial a todos e o nosso muito obrigado pela presença aqui em mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu hoje acordei me lembrando de uma música do Roberto Carlos chamada Como Dois e Dois, é uma música das antigas do Roberto Carlos, onde num determinado trecho ele diz o seguinte Tudo vai mal, tudo, tudo é igual quando eu canto e sou mudo, mas eu não minto, não minto. Estou longe e perto, sinto alegrias, tristezas e brinco. Meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo, tudo certo como Dois e Dois são cinco. A jornalista Delis Ortiz, que foi agredida pelos seguranças do ditador venezuelano Nicolas Maduro, ela concedeu uma entrevista à Globo News, que aliás a Globo News fez um protesto, pessoal, a Globo News, além do editorial que saiu no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, houve várias manifestações de jornalistas na Globo News, onde a Delis Ortiz falou, ela que é repórter para os assuntos de política e de Brasília do Jornal Nacional, e fizeram um protesto contra o silêncio de Lula, o silêncio da famosa Janja, acerca das agressões sofridas pelos jornalistas e, em particular, pela jornalista mulher, a Delis Ortiz, e uma pessoa que, inclusive, ela tem uma prótese na região da mama e foi bem perto da região onde ela foi atingida, bem aqui no peito, nessa cartilagem, ela disse que ali, quando se bate, é exatamente para desestruturar a pessoa, é uma coisa profissional. E ela fez esse protesto dizendo o seguinte, que foi assustador, dizendo que Maduro é o responsável por tudo isso, porque o que ela fez foi questionar sobre o quanto a Venezuela deve ao Brasil, deve ao povo brasileiro, desde mais de dez anos de quando o Lula foi presidente, as primeiras vezes, de 2003 a 2006. E, lamentavelmente, o que aconteceu foi exatamente essa agressão da segurança de Maduro, com o agravante de que depois eles ainda criaram uma mentira através dos veículos de comunicação, com exceção da Globo, porque a Delis Ortiz é da Globo, uma mentira de que os jornalistas teriam ultrapassado uma determinada linha de segurança. Bom, ela disse que isso agride toda a imprensa brasileira. E eu gostaria só de fazer uma breve observação que nem todos os jornalistas, a nobre Delis Ortiz, festejaram a vitória de Lula, como fizeram os jornalistas da Rede Globo de televisão naquele fatídico dia 29 de outubro do ano de 2022. E nem todos os jornalistas brasileiros usam a linguagem neutra determinada pelos petistas e pelos esquerdistas, de um modo geral. Então, não se pode absolutamente dizer que foi uma agressão a toda a imprensa, porque não foi toda a imprensa que contribuiu para a chegada deste pseudotirano, deste arremedo do ditador, que é o boquirroto presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, ao Palácio do Planalto. Mas vamos ouvir o que disse a Delis Ortiz e eu volto em seguida. Não podemos aceitar, a imprensa não pode aceitar isso em lugar nenhum no mundo, mas como nos tocou agora, e em mim, soco no peito, nessa parte da cartilagem aqui que prende a respiração da gente, eu levei um susto, a dor e esse tipo de soco prende a sua respiração. É de gente que quer fazer isso, não é sem querer que enfia a mão aí. E eu ainda tenho uma prótese por causa de mastectomia, a impressão que deu é que explodiu tudo dentro de mim. Fora a sensação de impotência, de violência que você sente na pele, mas eu tenho ouvido dos colegas, é como se fosse um soco no peito de toda a imprensa. Entende? Agrediu todo mundo, de uma só vez. Eu queria só lembrar que a jornalista, ela teve uma filha trabalhando no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não era o governo da paz como é esse governo atual. Era o governo da discórdia, era o governo da tirania, mas a Delis Ortiz e nenhum outro jornalista sofreu aqui no Brasil qualquer agressão praticada pelo então presidente ou por seus seguranças ou por seus visitantes. Presidentes ou não. E ela teve lá a sua filha, a Brenda Ortiz Redes da Silva, que foi nomeada para exercer o cargo de assistente técnico, o código DAS 102.1, na coordenação geral de relações públicas da Secretaria de Administração da Presidência da República. Então, a Delis Ortiz teve uma filha trabalhando no governo Bolsonaro. Isso não significa necessariamente dizer que ela seja uma bolsonarista ou que ela tenha sido agredida em face disso. Significa dizer que ela é uma jornalista. E, independente de tudo, dessa história de que toda a imprensa foi agredida, até como ser humano se merece respeito, principalmente como profissional que está ali cumprindo uma pauta determinada pela empresa onde ela realmente trabalha. Vivemos aí os dias de amor, instituídos, impostos pelo suposto governo Pula, e essa é a realidade que nós enfrentamos, lamentavelmente, no Brasil. Isso nos deixa tristes, porque tudo isso foi avisado, e tudo isso a grande maioria do povo sabia, continua sabendo, e uma parte considerável, inclusive, ignora esses absurdos que nós estamos vivendo agora na atualidade do Brasil. E a gente não podia deixar esse fato que considero da maior gravidade. Não é um fato republicano, não é um fato institucional, não é uma simples manifestação do Congresso Nacional. A manchete aqui do portal O Antagonista diz o seguinte. Após liberação de 1,7 bilhão em emendas, Câmara aprova MP dos Ministérios. O presidente Lula foi alertado pelo presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, sobre os problemas de articulação da base governista na Câmara dos Deputados, ou seja, de que o governo não teria os votos suficientes para aprovar a MP dos ministérios, o aumento do número dos ministérios, o aumento do orçamento para financiar esses ministérios, o que poderia tornar nulo de pleno direito todos os decretos criando esses ministérios que foram assinados pelo suposto presidente no início do seu suposto mandato. E aí o que é que acontece? Para manter a MP, para garantir a aprovação da MP, o Lula vai lá e libera correndo esse 1 bilhão e 700 milhões de reais. Aí eu pergunto ao nobre espectador. Isso é ou não compra de votos? Isso é ou não um crime flagrante que se está praticando frente aos olhos de toda a gente aqui no Brasil? Não só aqui no Brasil, mas no mundo. Seria este um novo mensalão? Seria este um novo petrolão? Então, a que nome se pode dar esse escândalo que todos nós presenciamos como se fosse um ato republicano na Câmara Federal? A notícia diz o seguinte, como registramos ao longo do dia o antagonista, integrantes do Centrão e da bancada ruralista ameaçaram boicotar a votação e a MP correu o risco de caducar. O que é que significa isso? Significa que ela perde a validade e aí os ministérios voltam tudo a ser como se fosse no governo do Bolsonaro, ou seja, nada teria valor. Depois de pelo menos duas conversas entre o presidente da Câmara, Arthur Lira e Lula, houve na tarde de quarta-feira, 31 de maio de 2023, a liberação de 1 bilhão e 700 milhões de reais em emendas parlamentares que estavam represadas desde o início do ano. Lula estava aguardando um momento para liberar essas emendas nesse momento aí para ele crucial. O fato é que o governo não tem maioria parlamentar e que essa maioria existe em face desse tipo de acordo obscuro, desse tipo de negociata. O que nos torna, todos brasileiros, reféns da política, reféns de um Congresso Nacional com esta característica deplorável, com esta característica lamentável. Não é assim que se faz a boa política. Não é assim que se faz a boa governança. Mas vamos passar para outro assunto, embora não devamos virar a página para essa situação lamentável. Coronel G. Dias, de novo, que se tornou a grande figura do Generalato Melancia, que são aqueles elementos verdes por fora e vermelhos por dentro. Por fora, a farda verde-oliva das nossas gloriosas forças armadas, que foram determinantes para a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial. E é esse o melhor momento que nós guardamos das nossas forças armadas. E vermelho por dentro, por conta da cor do comunismo, da cor utilizada pelo comunismo. Pois bem, o coronel G. Dias, revela-se agora, ele falsificou documentos, adulterou documentos que foram enviados para o Congresso Nacional e para o Supremo Tribunal Federal no seu relatório sobre os atos de 8 de janeiro. Esse fato foi recentemente descoberto e divulgado à imprensa por lideranças políticas da oposição e devem, sem nenhuma dúvida, ser explorados pela CPMI dos atos de 8 de janeiro. O questionamento que nós fazemos nesse vídeo é eu não consigo compreender, e sei que você também não, por que o general G. Dias continua em liberdade com tantos absurdos envolvendo a sua figura, com tantas denúncias envolvendo a sua figura, com tantos documentos e imagens comprometedores envolvendo a sua figura de general Melancia. Enquanto que outras pessoas estão presas por acusações de menor gravidade, de menor impacto, e que absolutamente não se comprovam até o momento como responsabilidade dessas pessoas. Por que o general Dias está solto, hein? Será que é porque está na presidência o seu amigo Luiz Inácio Lula da Silva? Como o próprio Lula da Silva solto, o que é um absurdo. Hoje eu vi no jornal O Globo, acabei de acordar e já li as manchetes, e ali se está dizendo que o Lula foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal através das articulações e defesas feitas pelo advogado Cristiano Zanin, que será indicado nesta quinta-feira, 1º de junho, uma fatídica quinta-feira, 1º de junho, para a vaga deixada pelo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal, e que seria o senhor Zanin responsável pela sua inocentação. O jornal O Globo, como sempre, não se excusa. Eles têm lá agências associadas, que são agências de checagem, mas essas agências, curiosamente, não checam as inverdades disseminadas pelo sistema O Globo. E aí eu pergunto, quando foi mesmo que o Lula foi inocentado? A gente sabe que ele foi livrado, foi liberado, inclusive para ser candidato à presidência, representando esse sistema que se vinga da atuação da Operação Lava Jato, do senador ex-juiz Sérgio Moro, do deputado federal ex-procurador Deltan Dallagnol, que foi caçado pelo Tribunal Superior Eleitoral, numa, segundo ele, manobra que não está na lei, mas que atende exatamente a esse requisito de vingança dos elementos maus que hoje estão no poder na República Brasileira. Então, essa é a questão que nós gostaríamos de trazer acerca desses fatos. Primeiro de tudo, a questão do general Melancia, que está solto, segundo a indicação do Zanin, o que indica que, no Brasil, algumas coisas que não são muito adequadas, como o comportamento humano, predominam e compensam. Tony Rodrigues, a Lenda Notícia.